Você usa o TikTok? Tem mil seguidores e mais de 100 mil visualizações nos últimos 30 dias? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar uma função que te permite ganhar dinheiro no TikTok utilizando a sua conta. Então vem comigo, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu like e vem comigo para o passo a passo e bora lá! Então pessoal, bem fácil você ganhar dinheiro com o TikTok caso você tenha batido as metas exigidas pelo TikTok. Primeiro, você vai abrir o seu TikTok, você vai clicar aqui no perfil do seu TikTok e vocês podem perceber que eu não tenho as metas batidas, até porque não mexo tanto no TikTok, não posto muita coisa. Mas se você bater a meta, você vem aqui nessas três barras do canto superior e você vai tocar aqui na opção ferramentas do criador, essa primeira opção aqui, você clica aqui. Feito isso, você vai tocar aqui também nessa opção programa criativo beta do TikTok, vai esperar carregar essa página aqui, carregou, vai aparecer essas três opções que são metas para você bater e conseguir monetizar aí o teu TikTok, né? Olha só, 100 mil visualizações nos últimos 30 dias e 10 mil seguidores e também tem ao menos 18 anos de idade. Se você tem essas metas concluídas, aqui embaixo pessoal, olha só, vai aparecer o nome avançar, né? No meu caso não vai avançar porque eu não tenho as metas concluídas, mas se você tem essas metas aí alcançadas, você pode avançar, clicar lá que você aceita os termos de responsabilidade e diretriz da plataforma e aí começar a fazer dinheiro, né? No TikTok aí, através das visualizações no teu perfil, beleza? Então pessoal, esse aqui foi o vídeo e é assim que você ativa a monetização aí do seu TikTok, caso você tenha batido as metas aí de acordo com o que eles exigem, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu, falou e até a próxima pessoal. Fui!